Gente, vocês conhecem esses cartões? Esses cartões pré-pagos, recarregáveis, são tipo como se fosse um cartão de crédito, ou cartão de débito, né, que é da Visa, né, e assim, você usa esse cartão como se fosse um cartão de débito, tá, e assim, tipo, é 1,95 por Chase Price, tá, você paga 1,95 pelo cartão, aí você carrega o cartão e usa como se fosse um cartão de débito, entendeu, mesmo se você não tem conta no banco, ou se você não tem nada, você pode usar ele em qualquer lugar, como se fosse cartão de débito seu mesmo, ou seu easy to use. Vamos ver aqui, vamos ler as instruções, tá, load, ó, primeiro você dá pra pessoa que tá no caixa um tanto de dinheiro que você quer até 500 dólares, register, depois você registra no site green.com, ou você liga pra esse número aqui, aí depois 3 você usa, você usa o cartão onde você quiser que aceite o débito, o cartão de débito da Visa, né, e depois você só recarrega o cartão, tá bom, e é só isso, entendeu, aí você usa esse cartão como se fosse cartão de débito, e é, assim, uma das opções, né, pra quem estiver viajando pros Estados Unidos, não quiser ficar carregando dinheiro vivo, né, que é perigoso também, né, às vezes, sei lá, aí você usa, e esse daqui, além dessas benefícios, você ganha 1% de cashback no Walmart, é, tipo assim, você usa esse cartão aqui no Walmart, você ganha 1% do que você gastou de volta no seu cartão, entendeu, e olha, é muito prático, muito bom, né, e esse tipo aqui é 3,95, por quê? Porque é alguma coisa diferente, né, de spend, Visa Prepaid Card Reloadable, isso daqui é alguma coisa diferente, eu não sei o que é, ah, isso daqui você pode usar pra comprar, fazer compras online, pagar contas, ou pegar dinheiro no ATM, no banco, isso daqui é mais coisas ainda, mais opções que você tem, ó, Ah, e tem do Amex também, ó, American Express, e você ganha 1% de cashback também, tá, mas é, tem vários tipos, mas a função é a mesma, entendeu, de ser como se fosse um cartão de débito, né, aí você recarrega e você usa, é isso aí, é isso aí, gente, espero que tenham gostado do vídeo, e por favor, se inscrevam, e é isso aí, check in alternatives, é isso aí, gente, tchau, tchau, até mais.